Pessoal, não sei se vocês sabem, mas esse Onix como outros carros da linha da Chevrolet como o Tracker ou até mesmo o Onix Red, eles não vêm com a câmera de ré de forma original ou o sensor de funcionamento e tudo mais, em certas versões Então aqui nesse Onix nós fizemos a instalação de um sensor de funcionamento na cor do para-choque do carro também fizemos a liberação para a instalação da câmera de ré Então vou mostrar para vocês agora como ficou o resultado desses dois serviços Beleza então pessoal, vou mostrar para vocês agora em funcionamento Engatei a câmera de ré, a imagem da câmera já é ativada e aparece aqui na multimídia Conforme eu me aproximo do obstáculo Quando o sensor detectar o obstáculo ele vai começar a emitir os bips sonoros Beleza Quando eu me aproximo Ele fica sem intervalos, mostrando para você que está na hora de parar Beleza pessoal, tirei da ré, o sistema é cortado Então pessoal, se você também quer fazer um upgrade como esse para mais segurança a estacionar e manobrar o seu carro é aqui um Targação, a qualidade que se ouve Então pessoal, vou mostrar para vocês O que é isso?